Música Olá, bom dia! Está entrando no ar a sua Web TV Agendão. Começa agora o seu Jornal do Dia. Música Foi integrado o terreno da Conab, ocupado pelo movimento Sem Teto. A companhia recebeu a visita do oficial de justiça em companhia de agentes da Polícia Federal. Há poucos instantes a Conab recebeu a visita do oficial de justiça para fazer a reintegração. O pessoal não quiser levar a entrevista, mas Batista faz uma visão para a gente do que aconteceu hoje aqui, que exatamente os oficiais de justiça vieram fazer. Há pouco tempo nós tivemos aqui, presente na nossa unidade, na Rádio Moura de João Cama, os oficiais da Justiça Federal acompanham dois agentes da Polícia Federal para fazer a reintegração de posse do terreno da nossa companhia, da Conab. Nós tivemos aqui um álbum de reintegração de posse assinado pelo oficial de justiça, Piago Cruz, Órgula, que veio oficializar a entrega do óbito, ora invadido pelo movimento Sem Teto. E o pessoal já tinha saído, ouviu um entendimento com o município, que disponibilizou uma área para assentar essas pessoas. E a condição para isso era a desocupação de todos os imóveis, ora ocupados no município. E volta passífica saíram, e agora o oficial veio só formular e emitir esse documento, né, Batista e o oficial oficialmente está encerrado essa caixão. É, agora retornar as atividades normais e concluir a limpeza do terreno, que deixaram muito de tudo, de lona, de plástico, e nós estamos profetizando a limpeza do terreno para que o ambiente fique adequado para os serviços. Ok, as estradas foram obstruídas, já foram feitas essa desobestrução, e também agora o terreno está sendo retirado, tudo, os vestígios de barraca, arame, farpado, e inclusive queimando um material que vou pular para ficar limpo e de uma forma concreta, estar reintegrado e de volta com o seu patrimônio, a Companhia Nacional do Abastecimento. Você vai ver agora a história de uma família que, por uma fatalidade, perdeu a sua filha de sete meses de idade, que caiu da rede enquanto dormia, dentro de um balde com água, junto à cama. O fato teve grande repercussão aqui em Jocama, e aconteceu no dia 30 de janeiro deste ano. Ainda abalados, os pais reconstituíram a cena para a TV Achenão, e pedem ajuda para deixar para trás as tristes lembranças que os impedem de prosseguir sua vida normal. Eu estou na rua Iracy Pereira da Câmara, no bairro de São Francisco, onde no dia 30 de janeiro aconteceu uma fatalidade que vitimou uma menor de sete meses. Esse fato foi muito comentado na cidade, nas rádios. A criança acabou caindo de uma rede e caiu sobre um baldo d'água e essa criança veio a falecer. Nós vamos contar essa história para você, você que está distante, através da nossa TV Achenão vai entender como aconteceu essa história e o que está essa família passando ainda, em virtude dessa perda desse filho. Estou ao lado de Dona Liana Cristina e seu Ronaldo Júnior, o Fernando São Os Pais. Dona Liana, a senhora não estava em casa na hora? Não, eu tinha ido a Natal fazer a doação de sangue, como eu havia falado, porque ela tinha uma cirurgia para fazer de um cisco que tinha na testa. E nesse justo dia, era para ele ter ido, porque o nome dele estava lá para ir junto com o pessoal, para Natal, mas como ele não gosta de agulhas, ele pode chegar até a desmaiar, eu fui no canto dele, mas antes de sair de casa, eu dei banho, dei com um mesinho para ela, deixei ela agasalhada porque num dia estava chovendo. E deixei ela dormindo, né? E saí. E quando eu estava vindo de lá para cá, isso era por volta de 7.800 horas da noite, quando eu estava vindo, eu recebi a notícia ainda, que ela ainda estava aí, que minha filha tinha caído no balde e tinha morrido afogada. Eu fiquei desesperada como qualquer mãe ficaria, porque você sai de casa, deixa a sua filha quietinha, dormindo, para chegar em casa, voltar em casa, encontro ela dormindo, mas sabendo que ela nunca mais vai acordar. Vamos mostrar, vamos tentar exemplificar como foi que aconteceu. Mostra aqui para mim como é que você estava na sala, e você, quando eu venho, estou vindo daqui, a cadeira estava aqui, assentada, eu estava aqui, assentada. E eu estava na cadeira aqui, na cadeira. E atrásão ali. Aí eu vou buscar, abo aqui a geladeira, e tiro o danone da geladeira, boto aqui, boto aqui. E vou buscar a mamadeira. Bato aqui, quero ir para baixo, buscar a mamadeira. Quando eu pego aqui a mamadeira aqui, estava aqui, ainda estava até suja. A mamadeira, ninguém calma, não era ela. Quando eu venho para cá, quando eu chego aqui, eu vejo a minha filha no bote, o que eu fiz, só deu a mamadeira no chão e peguei ela aqui. E ela não estava mais dentro da rede, né? Ela estava aqui, aqui, deitada aqui, as garras para baixo. Eu pego ela, digo, não, levou até a menina aqui, e saí com ela, minha mãe, a minha filha morreu. Fiz carreira para fora, aqui para fora, aqui de carreira, agoniada, põe ela nos braços, circulando a minha filha, e ela vi ela só, ela sentia, deu outro suspiro, não sei se foi na minha mão, ou se foi na mão do meu. Para mim, o método lá disse para mim, a enfermeira falou para mim, que ela tinha morrido no hospital. Então, eu entregui a minha mãe, pegou o carro, ela pegou o carro e tirou para o hospital, ou seja, aqui de carreira, atrás da minha filha, ficou como um louco, né? Desesperado. Nós estamos contando essa história, que já foi manchete nas rádios, no mês de janeiro, para vocês entenderem o que a família está passando. Segundo o casal, está sendo difícil permanecer aqui nessa casa, com essas lembranças fortes, ainda não reconstruíram ainda a sua vida, emocionalmente ainda estão os dois abalados, e fica muito difícil permanecer nessa casa, com essas lembranças. O que eles estão querendo, é deixar essa casa, que não é uma casa própria, é a casa da sogra, eles conseguiram um terreno, já iniciaram uma construção, está meia parede já, nós vamos mostrar para você, o que eles querem, é contar com a solidariedade das pessoas, que possam doar material de construção, para eles edificarem a casa deles, e assim saírem dessas lembranças. E está difícil eles prosseguirem a vida, o dia a dia deles, o Júnior, que é borracheiro, que trabalha, né? E no local onde tudo aconteceu. Então, é esse bloqueio, que está impedindo que a família continue a sua vida. Júnior, o que é que a ajuda mais necessária agora, para você seria o que nesse momento? Rapaz, nesse momento aqui, eu queria que alguém tivesse condições de me ajudar, que me ajudasse a fazer essa casa, para essas crianças, né? Porque eu não tenho condições de fazer, de botar sequer um piso na casa, de cimento, eu não tenho condições. Eu gostaria muito que quem tivesse condições de me ajudasse vereadores, né? O prefeito também, que me ajudou, que ajudou um carro de areia, né? Agradeço muito por que ele radinasse essa casa de areia, bastante. E quem for, se puder me ajudar no saco de cimento, no asterro, nos caibos, né? Numa linha para fazer a minha casa para as crianças, que não salva, não por mim, eu não peço por mim, mas sim para essas crianças, que tem um pai que não tem condições, de fazer a casa. E eu creio que, eu creio que esse povo vão me ajudar, porque são os povos, que eu tenho certeza que são os povos de bom coração, e a situação que vão ver essas crianças, né? Porque eu tenho certeza que jamais as pessoas vão ver uma situação, aquela ali, que molha tudo, quando chove, molha tudo, a criança em cima de cama de mãe, molha tudo, é tudo molhado, e aqui não, aqui não vai ter um lar, poder brincar, poder ficar debaixo de uma casa, no teto, e se é de fato, tem como dizer o ditado, né? Sem poder molhar, porque aí é um, é um lar para as crianças. Ó, telha, tijolo, cimento, madeiramento, que você puder ajudar, será bem-vindo para essa família, que está necessitando, e quer então somente, a oportunidade de continuar a sua vida, na sua normalidade, e sair daquele problema lá, que traz tantas lembranças amargas para o casal, que estão querendo edificar a casinha de vocês. Um telefone, que vocês possam disponibilizar, se alguém quiser ligar direto para vocês. Eu tenho três números, dois da Clara e um da O, o primeiro da Clara, é o 9498-6336, o outro é o 9140-6691-8825-2214. qualquer ajuda é bem-vinda. Ok, vocês podem fazer o contato direto com eles, de alguma forma, se vocês não puderem vir deixar o material, é só dizer que eles vão até vocês, vão dar um jeito de trazer esse material para cá, de forma que você está sendo convidado também a ajudar essa família. dizia Santo Agostinho, dizia que quando nós somos conhecedores do sofrimento alheio, não precisa que aquela pessoa nem diga onde é a dor, a gente já foi convidado a ajudar, e esse convite agora é o que a gente faz para vocês. Ajuda. Poder viver a vida, né, meu irmão? E a gente que cuida de criança, jamais a gente esquece, não, porque é uma falta de lembrança mesmo, o pai perdeu a fila, de maneira que qual eu perdi a ciclo, nunca se pensava a ver que minha filha morreu daquele jeito, não. Pois é, a família é o maior patrimônio, e aí cabe a gente, como cristãos, ajudar a preservar esse patrimônio familiar. Não deixe de ajudar. Qualquer ajuda é muito importante agora, nesse momento. Encerramos nossa edição de hoje com as imagens do workshop realizado nesta sexta-feira na Casa da Cultura com o trio Potiguar. A Casa da Cultura com as imagens do workshop realizado nesta sexta-feira Nota e Passagem É como se alguém estivesse me catucando, né? Não fica um negócio feio pra caramba. Então, essa nota, você pode usá-la como Passagem. Nota e Passagem. Ou Aproximação. Ou Aproximação. No nome da aproximação, um semitom. Todos sabem o que é semitou aqui? Pronto, tu semitou a frente ou semitou atrás da nota. Se eu tô em Dó, o semitou a frente vai ser quem? Semitou atrás. Semitou atrás. Isso aí. Então se eu tô em Dó, eu posso pensar em iniciar uma frase puxando do Si pro Dó mais E. Ou então o contrário. Entendeu? Brasileiro Brasileiro Hawaii